E aí, Viradouro na avenida. Viradouro se preparando para entrar na avenida, está na concentração. Daqui a pouco vamos ter os comentaristas falando dessa primeira metade da primeira noite do Carnaval, Luiz Roberto de Moço. Ok, Renata Capucci está chamando de algum ponto do Sambódromo. Renata, bem-vinda à nossa transmissão. Alô, Renata. Obrigada, Luiz. Boa noite para vocês. Eu estou aqui com a rainha de bateria mais novinha dessa putaí, a Júlia Lira, de 7 anos, que está aqui no colo da Joyce, que é assessora da escola. A Júlia está muito nervosa. Ela começou a chorar. Claro, é uma aglomeração muito grande, muita gente em volta dela. Ela ficou nervosa, mas eu tenho certeza que ela vai se acalmar, porque venceu uma batalha. A justiça ficou em dúvida se esse não era um posto muito sensual para uma menina de 7 anos. Mas ela está com uma roupinha super bonitinha, significa o tesouro da bateria dos Piratas do Caribe. Tomara que ela se acalme e possa fazer um belo desfile. É a estreia dela na Sapucaí como rainha de bateria da Viradouro. Edmilson Ávila. O sambódromo é grande, mas eu encontrei acho que o único mexicano aqui, pelo menos com bandeira e tudo, está aqui o mexicano. O Beppe chegou na sexta-feira, trouxe a bandeira e tem de tudo, de salsa e merengue agora. Sabe sambar? Massa, salsa e merengue. Está aprendendo? Estou aprendendo, estou aprendendo. Fala com a noiva dele, ele sabe alguma coisa? Está aprendendo. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Está ótimo então, vai sambando aí. Glenda e Luiz Roberto. Estou louco para ouvir aqui, o aluno do Iterói, a hora é essa. Vamos ouvir o Wander. E quem está aqui desfilando? Está legal? Conto com a minha equipe, com a minha galera. Vamos lá, mestre Jojão. Esse é o Wander Pires. Hoje, eu peço sua benção, senhora do meu coração. Arriba, muchacho! Todo mundo com a mãozinha pra cima. Nossa, porcaia, no setor. Arriba, vira couro, uma tequila. Pra comemorar o lenço vermelho, sombreiro na mão. O México, em flores, vou cantar, vou cantar, vou cantar. Eu vou contar até três. E no três, o que eu não vi a hora é essa. Vamos lá, setão, um. Vamos lá, Sapucaí. Alô, viradouro. Alô, São Gonçalo. Alô, Niterói. Vamos lá. Eu não escutei direito. Vamos lá. Eu vou contar até três. Um, dois, três. A hora é essa. Arriba, viradouro, uma tequila. Pra comemorar o lenço vermelho, sombreiro na mão. O México, em flores, vou cantar. Arriba, viradouro, uma tequila. Pra comemorar o lenço vermelho, sombreiro na mão. O México, em flores, o quinto sol. Brilhar, o quinto sol. O povo se manifesta. Com toda a empolgação aí do Vanderpires, nós vamos pra outro ponto da Sapucaí com a Tatiana Nascimento. É isso, Roberto. Eu estou ao lado de um personagem ilustre nesse destile, que é aqui o pintor Diego Rivera, vivido pelo ator Marcos Oliveira. Todo mundo lembra dele como o Beisola, de A Grande Família. E ele estava contando que está muito nervoso, porque ele faz a estreia dele na Sapucaí. Já sentiu algo parecido. Olha, nunca senti. É uma alegria com mistura de medo. É muito medo e muita alegria. Está muito nervoso. Dá, dá muito nervoso. É muita responsabilidade. Mas ensaiou três meses, vai dar tudo certo. Foi maravilhoso, teve todo o apoio. Eu estou muito feliz. Tá certo, bom desfile então. E agora vamos a outro ponto da concentração com Sandra Moreira. Bom, com a gente aqui, o Robson e a Ana Paula. Robson e Ana Paula, mestre de sala e porta-bandeira da escola, que estão aqui tentando acalmar a madrinha da bateria, a Julinha Lira. Robson, eu vivo vocês fazendo uma oração. Para cruzar essa avenida, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé em Deus. Em todos os campos. Robson e Ana Paula, está aí, mais um ano. O que Deus quiser. Um abraço para os meus amigos, para a minha comunidade, para a rapaziada do parque que eu trabalho lá. Estou muito forte. Estou aí junto, galera. Torce por mim, hein. Agora, pertinho de mim, Renata Caputti. Valeu, Sandra. Eu estou aqui do lado de Piratas do Caribe. E estou do lado também do chefe desses piratas, mestre Jorjão, quando a viradora foi campeã, com o enredo de Joãozinho 30, lá em 97, ele era o mestre de bateria. Agora, ele está de volta. Mestre Jorjão, vai ter paradinha, vai? Vai. A paradinha, vai que dele incendiou a avenida. Vamos esperar para ver o Edmilson Ávila. Olha só, criança tem muito aqui na Marquês do Caribe. Olha aqui, essa aqui tem um ano e dez meses. Mas foi a rainha de bateria que chamou muito a atenção aqui. Quando entrou aqui na avenida, todo mundo aqui ficou olhando para ela. Ela é muito novinha, só sete anos, ou tudo bem? Não, está ótimo. É oportunidade para as pequenas. É, se não, eu quero dar 20 meses. E você, o que achou? Eu acho que é maravilhoso e mostra que a carnaval também é para criança, para todo mundo. Sem problema nenhum? Nenhum. Porque a menina da beija-flor já vem também desde pequenininha. Um raiz, que não tem outra. É ótimo. Então, muito obrigado. Glenda e Luiz Roberto. É isso mesmo. A Raíssa, que é a rainha de bateria da beija-flor, também começou a destilar muito novinha. Com 15, 16 anos, 17 anos, ela foi rainha de bateria. E a Júlia estava, assim, convicta, né? Mesmo sendo uma criança de sete anos, a gente bateu um papão. Olha aí, mais uma vez, o Wander. Com os cantores de apoio. O Jamelão aboliu a expressão puxadores, escola de samba, né? Eu não sou puxador, sou cantor. Claro que você é cantor. O puxador surgiu no samba porque é o cara que puxa mesmo o ritmo, né? Com os cacos, com os gritos. Não era em relação à qualidade da interpretação, né? Do canto. A gente está passeando por algumas imagens da Viradouro. E daqui a pouco, claro, nós estaremos tentando decifrar o enredo da escola Unidos de Viradouro. Sandra Moreira, suas informações, Sandra. Dona Adiante. Daqui a pouquinho, a gente volta a conversar com a Sandra. Vamos continuar esse passeio por esse comecinho de desfile da Viradouro. Olha aí que imagem bonita. São os fogos anunciando o início do desfile da Viradouro. A Viradouro, toma conta da Safucaí. A Viradouro, toma conta da Safucaí. Vamos então com a agitação do André Marques. Do André Marques e da Ana Furtado, a agitação dos camarotes. Os dois agora. Vamos lá com vocês. Ah, mas eu também queria entrevistar. Mas eu queria ser entrevistado pelos dois. Já fui entrevistado por você e fui entrevistar por ela. O pedido do Luiz Fernando Guimarães é uma ordem. O poupou de tudo. Animado, animado, animado. Ah, cara, eu saio de casa pra atender. Eu sou animado. Se eu não tinha animado, eu não sabia. Agora eu sempre vejo o Luiz Fernando no Carnaval. É, eu sou sambista. Nasci no Rio Brito. Eu gosto de samba. Eu adoro samba. Ou também tem a opção de ir pra Salvador, que Salvador é meu segundo lar. Eu sou samba também. Gostando, gente. Agora, por que a gente não tem visto mais você desfilando? Olha o que está... Porque é compromisso, Ana. Não é? A gente vive compromissado. Você vai de muito compromisso? Ah, tem que estar lá na hora, na concentração. Aí perde outras escolas, amigas. Aí está a corda, vamos morar. E tem que ver os colegas também. Então, a gente vai ver os colegas. A gente vai ver os colegas, não é, gente? É. Eu tive uma ideia maravilhosa. As celebridades virem, puxando o carro. Já pensou, gente, assim... Aí viu só a pessoa do mundo. É verdade. Agora, se o Carnaval já é o maior espetáculo da Terra, com essas celebridades, então, vai se tornar intergaláctico. Olha, vamos comemorar o seguinte, então. Esse ano, nós não tivemos mais vários projetos. E agora, eles vão deixar você em baixo para curtir o Carnaval. Ah, fica mudante, né? Por favor. Vamos sair para um boi dia. Com os colegas. Vamos passar do trabalho, né? Se você quiser, você não vai ensaiar o final. Gente, o novo Carnaval é o Carnaval 2010. Já pensou se pega essa moda? Chico Pinheiro está pedindo passagem, é isso? Chico Pinheiro está se posicionando ali para participar com a gente. Vamos nessa, Chico. Vamos nessa, eu queria chamar ali, Pedro Luiz. Pedro Luiz, a gente queria a sua opinião. A gente tinha começado a falar, já está aí no Viradouro, na Avenida, mas já passou a metade dessa noite. Quais são as suas impressões até agora? Olha, eu já vim com boas impressões para cá, porque quando eu ouvi o disco, eu vi que tinha escola com grandes refrões. Isso é muito bacana, que isso aproxima a plateia dos sambas. Vai vir aí, brincadeira, vai vir mestre Jorjão agora nessa bateria, que é o cara que botou o funk na bateria do samba e com certeza está reservando alguma coisa maravilhosa. Eu estou feliz de estar aqui desfrutando desse start das escolas, esse começo das escolas aqui, onde o pessoal está se aquecendo e está buscando o setor 1 para brincar junto. Acho que a gente está assistindo um grande desfile. Geraldinho Carneiro. Eu acho que está rolando uma polêmica interessante aqui na esquina do samba, entre a inovação e a tradição, que são dois impulsos que estão sempre presentes na história do samba. e as maneiras como se manifestam esses dois impulsos estão presentes em cada uma das escolas e essa química nos encanta e ao mesmo tempo nos deixa perplexos muitas vezes. E eu acho que esse debate vai ser curioso ao longo da noite. Essa perplexidade, você traduziu muito bem entre o que é a tradição, o que é a novidade e talvez não sejam estilos tão diferentes, talvez sejam mudanças que o tempo traz. E na verdade não dá nem para se separar, isso é tradição, isso é novidade, se misturam. Dentro da tradição às vezes vem uma novidade incrível e dentro da novidade vem tradições, coisas que às vezes a própria novidade já veio, né? Então isso não é tão cartesiano assim, né, Geraldinho? As coisas do som assim estão claras. Não tem ser ou não ser no samba, né? Só tem ser ou não ser, não tem, não tem, penso logo, exijo. Não tem. Ah, muito bem, filosofia com o Geraldo Carneiro. Vamos lá, Luiz Roberto e Glenda. A Viradouro já está na avenida e nós vamos imediatamente com as informações da Sandra Moreira. Pois é, Glenda, Luiz Roberto, boa noite, pessoal. Quem está aqui do meu lado é essa queracinha, é a dona Iranita, é 80 anos, mãe do Vanderfeet, que é o intérprete da Viradouro. Agora, sair no carnaval coladinha no filhote é muito bom, né? Ela está muito feliz, muito animada. Quer ver? Fiz do pé. Aí, Renata Capucci. A gente sempre traz para vocês nas transmissões belas mulheres, as musas das escolas. A Viradouro tem sete musas e um muso, o gerê. Bom, gerê. Tudo show aí, meu amor. Está muito quente aí dentro, não? Está ótimo. Está para sambar bem? Muito. Então, mostra para a gente. Glenda e Luiz Roberto, esse é o gerê, o muso da Viradouro. Sambar, ele sabe sambar mesmo. Samba no pé. Uma maravilha. O samba não tem idade muso, né? A Viradouro vai passar pelo México e os carnavalescos da escola mesmo, né? O Junior Shaw e o Edson. Você está vendo mais uma vez aí o Vander. Vimos a mamãe dele lá. Que graça a mãe do Vander. Graça. A dona Iranita, né? Massa. E a escolha dos carnavalescos, Vanda, foi contar a história de Frida Kahlo e de Diego Rivera. E por isso, a Viradouro vai tomar conta da avenida. Estão? 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 São dias da água da loucura. Ai, no coração, meu amor. E por aí, nas três primeiras escolas que a gente já mostrou aqui, a gente tem falado de um carnavalesco só, né? É a Rosa Magalhães, o Max Lopes, o Paulo Barros. E na Viradouro, são dois carnavalescos dividindo esse comando aí para explicar o enredo, para contar essa história do México. Lá do alto, a imagem da Viradouro. Já com 18 minutos de desfile. Lá do alto, a Viradouro, é uma tequila, para comemorar o lenço vermelho. Lá do alto, a Viradouro, é uma tequila, para comemorar o lenço vermelho. A Viradouro está vindo? Vamos lá, Guilherme. Componentes. Olha o primeiro casal aí, o Robson e o Anapal. É a ficha técnica da Viradouro. Presidente, Marco Lira, os carnavalescos, Júnior Scholl e Edson Pereira. Interprete, Vander Pires, o enredo, México, o paraíso das cores sob o signo do sol. Número de alas, 34, são oito alegorias e o número de componentes, de 3.500 a 3.700 componentes. E as cores, vermelho e branco. Unidos de viradouro, Niterói, tem como madrinha a Portela, tem 63 anos de vida e foi campeã em 97 do grupo especial. E agora você curte um pouco mais da Viradouro. A Viradouro foi fundada em 1946, no mês de junho, em Santa Rosa Viradouro. Por isso o nome da Viradouro, Jangada Telinho, os primeiros fundadores, fizeram uma reunião na casa do Telinho e foi fundado lá. Contra os antigos que o azul e rosa era porque um dos fundadores era a Mangueira e o outro era a Portela. Então fizeram a fusão, o azul e rosa. Aí anos depois, quando o Albano chegou, o Albano sendo salguerense e a escola desfilava em Niterói, ele resolveu mudar para vermelho e branco. Uma das razões de ser México é dada a vastidão da história do México, que é muito rica. O México tem muito a comparar com o Brasil, já começando pelo povo, né? Pelo calor humano que o povo mexicano tem, pelas cores que a gente vai mostrar na avenida, eu acho isso muito importante. E por que não o México? A gente tinha que trazer o México na visão da Viradouro carnavalizada. No Abre Alas, a gente discutiu, o Edson teve a ideia de trazer, Rivera e Frida abrindo, pra gente mostrar a diversidade de cores na palheta desses dois artistas. Então a gente escolheu falar, a princípio, das cores do México, já pegando viés de Diogo Rivera e Frida. Pra aí sim, a gente vem com a segunda alegoria, a gente vem falando exatamente dos povos, né? A gente falando das civilizações pré-colombianas. Então a gente fecha na Zenda das Baianas fazendo. A referência mais interessante ao povo mexicano, que é o que nos une mais, que é a fé. Alô, viradouro! Arriba, viradouro, mantequinha. Pra comemorar o lenço vermelho, sobrero na mão. O México em pó... Bateria, então a gente volta lá no Caribe e aí a gente tem que ver a parte técnica, senão o Jorjão mata a gente também. E a parte estética, né? E aí a gente botou eles todos, os 300 homens do Jorjão, de Johnny Depp. Ele é mestre de bateria. Tem essa aqui que é do tipo de coreografia também, que a bateria faz as paradas, mas também corre-pica que chama. Que faz... Aí a bateria abre. Fecha já com o ritmo em cima. Viradouro Escola de São Guerreiro com a comunidade. A comunidade cantou o São Guerreiro, a viradouro parte pra dentro. É o melhor samba pra gente aqui. A escola tá, a comunidade tá cantando, vai entrar com garra que a escola tá precisando disso. E samba é aquele momento mágico, ele acontece dentro da avenida. Acho que a escola vai ser uma das grandes surpresas da avenida, vai ser a viradouro. Não só pela bateria, mas pelo samba, que é um samba que a que bancada vai cantar. A escola tá cantando, tá vendo fantasia, tá ali agora. O que o público é desesperado a viradouro é aquela escola de ponta, aquela escola de garra, aquela escola que representa duas comunidades, Niterói e São Gonçalo. Nós temos certeza que nós vamos fazer um grande carnaval. O México e o Flores vão cantar. A ripa viradouro, quem chega com outras informações agora é a Renata Caputti. Oi, Luiz, é o seguinte, o amado do Anderson e da Carla, segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira da Viradouro, com uma fantasia horripilante. Tem uma prótese de látex aqui na cabeça de vocês, né, imitando assim essa caveira. O que que quer dizer essa fantasia, Anderson? Nem que a morte me separe. O que que tem esse nome, Carla? Porque lá no México morreria também a festa, né, como se fosse nosso carnaval. Lá eles festejam bastante. Há quanto tempo vocês dançam juntos? Esse é o primeiro ano estreia pela Viradouro com muita força, com muita vontade de dar certo. Então é pra sempre agora. Até nem a morte os separa. Edmilson Ávila. Olha, Renata, eu estava lá no alto da arquibancada, agora eu já estou vendo a arquibancada do alto. Eu estou num guindaste. Há quantos metros eu estou aqui? 40 metros de altura. Certo, é o seguinte, é verdade, dá um medinho, sim. Mas dá pra ver tudo aqui do alto, gente. E tem muita gente ainda do lado de fora do Sambódromo, num viaduto, só olhando pelo menos por um buraquinho pra ver um pouquinho deste belo espetáculo que é o carnaval, né? Vamos voltar com Luiz e Glenda. É, o tal do Camarote 0800, né? Arquibancada 0800. É, 0800 na faixa, né? Na faixa. A escola está na avenida, já estamos com 25 minutos de desfile. Já já a gente vai passar pela escola toda pra você, porque é a vira Douro que está agitando o carnaval Globeleza. Aí a comissão de frente, abrindo o desfile da vira Douro. Foi ninguém melhor do que Frida Kahlo pra abrir o desfile sobre o México e o carnaval do Brasil, né? Artista genial, apaixonada, intensa. Se destacou não apenas pelo seu talento como pintora, mas por conta da sua vida em particular, da história dela, que é uma história muito forte que a gente vai acompanhar durante o desfile da vira Douro. A coreografia de Sérgio Lobato, né? Seu quarto ano de vira Douro. Ele que é, inclusive, diretor da filial do Balé Bolshoi no Brasil. A única fora da Rússia, por sinal, né? Uma das academias mais importantes do mundo, certamente. Frida Kahlo e seus amores. Frida Kahlo viveu entre 1907 e faleceu em 1954. Aos 21 anos, ela se casou com o Diego Rivera, que vai estar bem intenso nesse comércio do desfile da vira Douro. Dois artistas fenomenais, né? Frida Kahlo viveu entre 1907 e 1907 e 1907. que vai estar bem intenso nesse comércio do desfile da vira Douro. Aos 21 anos, ela se casou com o Diego Rivera, que vai estar bem intenso nesse comércio do desfile da vira Douro. O desfile da vira Douro já tem 27 minutos. Hoje ainda teremos a campeã e a vice-campeã no ano passado na Avenida, em Salgueiro e Beija-Flô. Música O Sérgio caprichou, Glenda, tá bem legal lá. A ideia da comissão de frente da Viradouro, lembrando que comissão de frente é também um quesito dramático, né? Apresenta a escola e esses 15 que fazem parte aparentemente, né? Porque, de repente, como o Paulo Barros, ele tinha 40 pessoas, porém 15 aparentes. Eles têm a responsabilidade de notas, tanto quanto, por exemplo, a bateria, sempre com quase 300 pessoas. Notas e mostrar também, assim, tentar juntar nessa comissão de frente, mostrar o enredo, né? Isso mesmo, introduzir o enredo. Introduzir o enredo. Mexicanos típicos, mariates, integrantes do povo mesmo, né? E sempre com essas cores fortes de roupa, né? Era uma característica da Frida. Essas saias longas e coloridas. A Frida, que foi uma artista que marcou mesmo o nosso tempo, né? A exemplo do Diego Rivera, ela teve uma estenda de ônibus aos 18 anos, né? E conviveu com problemas causados pelo excedente para o resto da vida. Então, vamos curtir um pouquinho com essas imagens aqui da comissão de frente da Viradouro. Um pouquinho do samba da Viradouro. Vamos conhecer a letra do samba da Viradouro? São dias para guardar no coração. Ai, no coração. Eu vou cantar e por lá. E por meus versos. E por meus versos, flor e o azul. Ah, o sabor do tempero. Ah, o sabor. Receita para dar e beber. Receita para dar e beber. E assim dá que o maior se render. A magia de uma paixão. A dor da saudade. E hoje? Hoje eu penso a sua versão. Senhora do meu coração. Arriba, Viradouro, o patequim. Vai comemorar. Vai comemorar. O lancho bebeiro, o sombreiro na mão. O lancho foi corretora. Arriba, muchacho. Arriba, Viradouro, o patequim. Vai comemorar. O lancho bebeiro, o sombreiro na mão. O lancho foi corretora. O que custou. O que custou. O corpo se manifesta. Sobra o mesmo vestiço. Uma bebida e testa. Traz o cheiro que ilumina. E ilumina. Agora o que não pode abrir a chão. Chegou. 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 O horário tempo de reviver. A história o amor e ser. De uma nação guerreira. Os tempos sagrados vão enlarecer. A marcha o portão de não vencer. Obre a churra vir. Foi um dia. Um dia a solução. O que custou e passou. A vida da missão. O abençor. Chegou o pirata. Joia e cintal. Olha o limitar. Em busca do ouro. No fundo do mar. Vai a missão. Ninguém vai levar o meu tesouro. Chegou o pirata. Joia e cintal. Olha o limitar. Em busca do ouro. No fundo do mar. Vai a missão. Ninguém vai levar o meu tesouro. Meu sangue. Meu sangue. Meu sangue. Eu entrego a terra à liberdade. O grito vai raiar. O sonho que sai. Até que versado a nós. Muita gente do. A minha experiência da seu amor. Ouvir-se a voz. A evolução. São dias. A planta do povo. Ai, o coração. Meu amor. Tá de porra. E quando eu peço. E quando eu peço. Por eu arrumar. Alça o voto que é bem. É bem da casa. É bem. Minha cidade maior. E vender. A magia. De uma paixão. Amor da saudade. Vou prevejar e a tradição. Hoje eu peço. A sua missão. A do meu coração. Arriba. Arriba. A vida vira todo. A perigo. É bom demorar. Mulher se bebe. Solteiro não. O mesmo é dores. Arriba. A vida vira todo. A perigo. É bom demorar. Mulher se bebe. Solteiro não. O baile do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. O Robson Sensação e a Ana Paula. O Robson 39 anos. A Ana Paula 38. São casados. Há 16 anos. E há 19 anos estão juntos, Luiz Roberto. Se conheceram na vereadora. Então vamos com a Renata Caputti. Outras informações. Alô, Renata. Luiz Roberto. Está um calor aqui, olha. E não é porque eu estou aqui no meio da ala, não. É porque eu estou aqui no meio do fogo. No fogo da Inquisição. E olha os sacrifícios que o integrante faz pela escola. Carrega a tora de madeira. Esse é o bom humor do carnaval. Edmilson Ávila. Olha que bom humor. Bom humor estou eu aqui do alto vendo esse espetáculo de uma posição privilegiada. Aqui exatamente onde a escola faz a curva aqui da concentração para entrar na avenida. E eu tenho todo esse visual da avenida aqui. A Marquês de Sapucaí completamente cheia e totalmente colorida. E eu estou vendo todo mundo aqui do alto. E estou vendo você, Tatiana Nascimento. É isso. A gente está aqui acompanhando o esquenta do sétimo carro aqui da Viradouro. É o México celebrando o seu dia de finais. E a gente encontrou aqui um paulista que está estreando na Sapucaí aqui com uma fantasia meio fúnebre, né, Paulo? Mas fúnebre só tem a roupa, né? Nossa, só alegria. É tão maravilhoso que a gente não sente nem o calor. Muito bom, muito bom. Estou feliz com essa estreia? Muito, muito. Quero desfilar o resto da minha vida. Maravilhoso, perfeito. Está certo então. Agora é com você, Glenda e Luiz Roberto. Ele tem que aproveitar mesmo, porque passa rapidinho na avenida. Mas é bom que é danado. É, né? Fica para sempre, né, Glenda? Fica para sempre. Quem tem esse privilégio, né? Fica para sempre mesmo. Eles vão encerrar o desfile. Estão entrando daqui a pouquinho na avenida. E essa história dos mortos, quando eles estiverem passando, a gente vai falar um pouquinho mais, porque no México realmente é uma grande celebração. É uma festa. É diferente da gente. É diferente da forma que a gente passa o dia 2 de novembro, dia dos finados. Esse é o carro Abre Alas e é muito legal a composição do Abre Alas, porque são dois carros acoplados que formam, então, esse Abre Alas, né, Glenda? No primeiro, a gente tem a representação da obra A Criação do Diego Rivera, que marcou a retomada do movimento muralista no México. Em compensação, a outra parte acoplada, né, Glenda? Surge a diversidade das cores do México, né? Muito usada, muito usada na obra de Frida Kahlo. Então, a gente, nessa, na frente, a gente vê o Rivera e, na parte de trás, a Frida. E você, continue participando com a gente, mandando o seu SMS. E venha participar, trazer sua mensagem. 88410. Mande, mande sua mensagem. Vai aparecer aí na telinha. Você do Brasil inteiro. Olha o Marcos Oliveira aí, de Diego Rivera. É que ele tá bem, né? Ele disse que ele tava nervoso, preocupado. E você sabe que a escolha dele não é só o fato dele ser ator, não. O Diego Rivera, durante um período importante da vida, teve esse cabelo aí. Era impressionante, né? É, então, esse foi um dos motivos que conseguiram convencê-lo a desfilar. Não, você tá parecido com o Diego Rivera, numa certa época. Desfila pra gente. Ele disse, não, mas tem certeza? Tem, vem pra lá. Bacana. E agora, os bastidores do desfile da Viradora, no meio da avenida, Flávio Fachel. Diga lá, Flávio. Olha, Luiz Roberto, passam as alas, passam os carros alegóricos. E não é só a alegria que vai ficando pra trás, não. Olha só. As fantasias, às vezes, vão perdendo alguns pedacinhos. Mas isso aqui, lá em casa, o pessoal do desfile, na transmissão, não chega a perceber. Só que isso aqui é disputado meio a tapa aqui pelo pessoal das frisas. Sabe por quê? Porque esses pedaços de fantasias podem incrementar as fantasias dos blocos de carnaval. E aí, pro carnaval reciclado, é a alegria reciclada. O carnaval aqui da Avenida Não Termine vai até a Quarta-feira de Cinzas. Esse aqui já tem dó, né, do pessoal aqui, ó. Obrigado, tá? Mônica Sanchis. Tem estreia aqui na Viradouro, à frente da Comissão do Frente. Puxando mesmo o desfile, Vanessa Jago, o Daniel de Oliveira. E a Vanessa grávida, olha só. Vai nascer o Moisés. Não vai nascer aqui, você tá de seis meses, mas tá tudo correndo bem? Tudo correndo muito bem. Tô muito feliz, tô aqui com saúde, isso que importa. Lenda em luz, Roberto. Maravilha, várias grávidas. Já passou Adriana e Galisteu, Madrinha e Dom Lindo, agora a Vanessa. E essas grávidas, né, que é magrinhas? Puts, é. Em forma, né, Glenda? Em forma. A Viradouro, trazendo o México pra avenida. A Viradouro, trazendo o México pra avenida. A comissão de frente continua cá embaixo. Fazendo a apresentação, a casa quando fica azul significa frida. Quando ela fica rosa, Diego Rivera. Diego Rivera. E você, passeando pela Viradouro. Onde sua pergunta, g1.com.br Carnaval 2010. A pergunta selecionada será respondida pela nossa equipe de comentários. Vamos lá. Vamos voltar com a repórter Renata Caputti agitando a sapucaí, Renata. Luiz, eu tô aqui ao lado do ator Marcos Pasquim, que hoje me contou que tá só de arroz. Só acompanhando, né? Só acompanhando, só acompanhando a namorada, dando uma olhada pra ela, assim, cuidando, cuidando. É a musa, Susana Pires, que é uma fantasia belíssima. E aí, o que que representa essa tua fantasia, Susana? Eu venho na frente do carro das virgens mexicanas. Minha fantasia representa um monte de inocência e sedução. Ela é toda disparóvis, que, enfim... Que guarda-costas que você tem, hein? Gato, Nelson, Gato, Nelson. Glenda e Luiz Roderick. Tá certo, Renata, né? E olha, a gente tá vendo essa fantasia linda dela. Chico Pinheiro, você também está muito bem acompanhado, hein? O negócio é o seguinte, na esquina do samba, as coisas acontecem primeiro. A viradora tá na avenida e depois tem salgueiro. Mas a rainha da bateria já tá aqui com a gente. Viviane, como é que tá se sentindo aí, momentos antes de pisar na sapucaí? Tô nervosa, Chico. Apesar de 16 anos já de avenida, meu terceiro ano no salgueiro, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. Né? Ah, é. Agora vai botar frio na barriga de todo mundo que tá ligado na tela da Globo, na esquina do samba, Débora Coker. Orienta, orienta. Vamos lá, vamos lá. Viviane Araújo, rainha da bateria do salgueiro. Aí, vamos lá, vamos lá. Roda, 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 palma. Tudo de lindo acontece aqui, nessa esquina do samba. É isso aí, Elisabeth Moussa. É bom ficar solto, poder andar. Vamos trocar um pouquinho. Sensacional. Vamos trocar um pouquinho. Boca na mão, Viviane Araújo. Aí anda a bateria do salgueiro na esquina do samba. Glenda. Sensacional, Chico Pinheiro. Sensacional. Boa sorte pra Viviane. Daqui a pouquinho tem o salgueiro. Logo depois do salgueiro, beija-flor. Salgueiro que vem em busca do bicampeonato. E a gente continua curtindo aí esse colorido da Viradouro. Que traz o México. E a gente tá vendo a Liala dos Maias. Pois é, a gente vai ver as crenças dos povos maia e azteca. Relembrar a invasão espanhola. Nos aventurar com as disputas de piratas por tesouros no mar do Caribe. Tudo isso a gente vai ver junto com a Viradouro. Deus da chuva. Isso mesmo, do trovão e do relâmpago, Glenda. A serem invocados, eles traziam a bênção dos céus. A chuva que banhava a terra, germinava a semente e amadurecia o milho. O milho é uma especiaria, uma utilização absolutamente intensa e corriqueira no México. É quase que um alimento sagrado. Serial sagrado. É isso mesmo, o cereal sagrado. Principalmente nos tempos antigos, a expressão era utilizada assim mesmo. O milho trazia fortuna, né? Quando a plantação de milho prosperava, significava fortuna. É isso mesmo, era a dádiva da divindade agrícola. Uma paradinha funk ali? Teve. Eu acho que teve. É, o mestre Jorjão já prometeu, né? Que vai ter, né? É, o mestre Jorjão já prometeu, né? A serpente das serpentes. É essa ala agora. O que é a missão? O que é a missão? Meu sangue, meu sangue. Sobre o segredo do sol resplandece o sagrado É a pedra do sol, o calendário mesmo que marca o início E o fim da civilização asteca, né? A peça central da alegoria é essa E é defendida por divinas serpentes emplumadas É um período pré-colombiano, Guilherme Pré-colombianos, astecas que viveram de 1325 a 1521 E a serpente emplumada era a divindade máxima dos maias e os aztecas Ela era sinônimo da vida, da abundância na vegetação Do alimento físico e espiritual também Aqui a gente tá vendo a escola da frente pro restante dela, né? Apenas sem a comissão de frente E mestre Sali Porta-Bandeira, o primeiro casal Depois já com o carro, abre alas Vai colorindo a sapucaí, a viradouro Para a dona do mestre Jorjão As mensagens continuam chegando de todo o Brasil Continuem mandando e participando com a gente Com a Priscila e o Alain, lá do Pará Esse tá curtindo mesmo a nossa transmissão O Segredo da Tijuca, vamos direto pro México Essa é a ala do Crepúsculo Maia, né? Que vem logo ali Abrindo o próximo setor da escola É que a gente acompanhou lá no início a abundância do milho, né? E agora a decadência Começou exatamente com a superexploração do milho, Glenn A terra ficou improdutiva, né? A gente acompanhou lá no início a semana E hoje, hoje eu bezá, Senhor Com o fim da colheita, não havia alimento para o sustento da nova população maia. Inicia-se então um período de fome e epidemias. É o que essa ala representa. 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 É o que essa ala está entrando ali no palco. E foi muito importante, decisivo na história do México. É o que essa ala representa. Olha o esforço que o Folhão faz, o chapéu caindo ali no olho. Mas nem aí, que vale a alegria. Aí é o invasor, né? Hernán Cortés, que também foi decisivo na história mexicana. Conquistou o centro do México, da coroa espanhola. Segunda história, ajudou a acabar com o Império Inca. Viveu de 1485 a 1547, né? E a serpente simboliza exatamente esse lado não muito legal do Hernán Cortés, né? É. O Hernán Cortés, que simou os aztecas, prendeu o Montezuma II. E tem uma ala na sequência que representa o Montezuma II também, né? Depois preso, o Montezuma foi adirrido por uma pedra e morreu. Vamos lá pra pista? Vamos descer? Nos bastidores do desfile, claro, vamos descer. Vamos lá com o Flávio Fachel. Olha, Glenda, olha, Luiz Roberto, de onde vem a energia da avenida? Bom, do carnaval, vocês estão ouvindo agora o do carro de som, a bateria só do carro. Não aguenta todo o equipamento. A gente encontrou essa extensão aí, ó, são 1.500 watts de potência pra poder alimentar o samba que todo mundo ouve na avenida e em casa. É energia, hein? Glenda, Luiz Roberto. Ah, o que não falta é energia aqui na Sapucaíba, Fachel. Energia de sobra. Samba, samba, samba. Ai, no coração, meu coração. Viva meus versos. Nas sombras da dor, o invasor, né? Por que o escorpião, né? O escorpião é bem traiçoeiro, né, Glenda? Bem traiçoeiro. E ele representa aí, no caso, o Hernán Cortes. E é um escorpião de 7 metros. Anderson Ferreira representa o povo asteca. É um enorme escorpião simbolizando o Hernán Cortes. Polonizador invasor do México, que dizimou, realmente, os astecas. Sempre bom lembrar que todas as alegorias, os movimentos das alegorias, mas esse movimento é feito pelo time de Parindines. Incrível, porque o pessoal vem da Amazônia brasileira e fica vivendo de 4 a 5 meses no Rio de Janeiro, para afinar o Carnaval, né? E eles mudaram mesmo, né, a história, assim, dos desfiles, né? Porque os carros acabaram ganhando muito mais vida com os movimentos. Bom, batalhas da cobiça. Por quê? Porque são sangrentos confrontos que eram travados na costa mexicana. Os invasores espanhóis atiravam contra piratas que chegavam ao novo mundo em busca de riquezas. Aí a Júlia, a rainha da bateria, de ouro no cronômetro. 54 minutos, o tempo de desfile da viradora. Sabe qual é o time de coração da Júlia, Glenda? Não, me conta. É o Botafogo. Ah, é verdade, ela falou isso. É o time do pai, né? Eu fiquei na dúvida se era do maculheiro o time também. Ele falou, qual é o seu time? Ela ficou meio assim, para falar, né? Tímida. É, meio tímida. Mas aí depois, falou com o bom gosto. Botafogo. Chegando aí, estão chegando vários Jack Sparrow. Piratas do Caribe invadindo a Sapucaí. Então, você gostou da série? Você assistiu os três? Assisti, eu gostei muito. Muito, muito legal mesmo. Ele conseguiu desenvolver um pirata sedutor, engraçado, nojento. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto é agora. Bom, Johnny Depp imortalizou o personagem, né? Imortalizou. Nas três, nas três edições do filme, né? E aí, Mestre Jorjão comanda. É o almirante tanal. Vamos ouvir a bateria de Mestre Jorjão. Mestre Jorjão. Olha o Mestre Jorjão aí. 57 anos de idade. E o Mestre Jorjão, que parece um menino, na verdade, né? Está todo feliz de volta a Viradouro. Conquistou o título de 97, no único título do grupo especial da Viradouro, que durante anos participou do desfile de Niterói. Lá tem 18 títulos, né? Olha o Jorjão. E essa conquista de 97 foi uma famosa paradinha funk. Mestre Jorjão. Mestre Jorjão. Mestre Jorjão. Mestre Jorjão. A CIDADE NO BRASIL 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 A Viradouro sendo acompanhada de perto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, são os imprevistos que acontecem As escolas têm que conviver com eles E procurar sempre a solução mais adequada Para não prejudicar o desfile no todo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 que abrem, porque o setor vem antes com as alas e depois com a alegoria. E outro no cronômetro. Uma hora e três de desfile. 63 minutos de um total máximo de 82. E aí a ala representando Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Vamos com outras informações? O funcionário importante, o Zapata. O Flávio Fachel está lá no meio da avenida, Glenda. Vamos lá. Olha, a gente está aqui do lado do carro Sabores e Temperos. Agora há pouco você viu o problema do carro lá atrás, lá que está entrando na avenida. Mas a gente vê que o cuidado na decoração, o cuidado no trabalho é muito grande até nos detalhes. Você não vê na transmissão, mas tem detalhes que fazem sucesso aqui embaixo. Olha só, olha o que tem no parapento aqui desse carro. São pequenas pombas que fazem toda a diferença para quem está aqui. Glenda e o Flávio Fachel. Isso mesmo, no total, são 16 pombas espalhadas. E a gente, no barracão, a gente pode ver esse cuidado mesmo, né? Todos esses detalhes. Isso que aconteceu é uma pena mesmo, porque até no rodapé do carro, eles têm muito cuidado com a pintura ou o tecido colado. Você está vendo aí o carro que representa o sangue guerreiro, a terra e liberdade da Viradoura. É um monumento da raça que fica localizado na cidade do México. Serve de inspiração para esse carro que traz, em cada uma de suas extremidades, o símbolo máximo do pavilhão nacional, a águia. Esse punho vermelho representa a luta do povo, a luta de Zapata. A águia é o ideal da liberdade. Essa é uma parte bem histórica mesmo. É o signo do sol com uma tequila para comemorar. Faz parte, uma tequila para comemorar, faz parte do refrão do samba da Viradouro. Mas que ele é vendo aqui o nome dos compositores do samba da Viradouro, né? O Floriano do Caranguejo, o Gustavo Marbella e o Escadura Cabral são os compositores do samba. Aí a ala das crianças, os grandes, os grandes tiuauas. É isso mesmo? Tiuauas. Tiuauas. Os cachorrinhos. Ah, os cachorrinhos. O cachorro e o chihuahua. Não tinha que ser mais peludinho? É. Mas aí, na verdade, é para a cidade, tem uma cidade chihuahua no México, né? Que origem é o nome de cachorro. Mas é, realmente, não tem nada a ver com o cachorro, porque eu lembrei da nossa conversa. Um carnavalesco agora. E ele contando a história do chihuahua. Muito bem. Obrigada, Luiz. Mas eles vêm, olha. Tá aqui, eu não tô tão enganada assim, não, gente. Não, não tá, não. Os chihuahua vêm assim, vêm no chápeão zero, nos sombreiros. É isso mesmo. Com aquelas orelhas enormes, aí sim, a ala passou ali. Eu tô tão enganada. É que é isso? Não enlouqueci. Que legal a inspiração mesmo que o carnavalesco tem, né? Bom, esse é o carro que a Sandra Moreira, o Temperos de uma, de uma terra e alegrias e sabores, que ela mostrou agora há pouco, o carro que perdeu lá. É partes, da parte de trás, né? Tá na avenida. E esse carro traz os personagens mexicanos, divide o espaço com os grandes chihuahuas, que são os cachorrinhos, referência ao comediante, perdão, Cantinflas. Cantinflas está até na calçada da fama. Fez dois filmes em Hollywood, o mais famoso deles, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que ganhou o Oscar de melhor filme em 56. Com aquele bigodinho do lado, um de cada lado. Isso. Que tem todo o tempo que ele tem. Chega pra o final, que joias e bão, vai nos lutar, regula do ouro, pro forno do mar. Valeu o senhor, mib Ê, valeu, meu sangue, meu sangue, meu sangue, eu entregue a terra em que mais. No meu aniversário, vai lá na calçada da terra, ou não. Adua, Bíblia, um beijão de dewood, fica a Terra, utenção de de um oeste, Paragulmu, que tem todo o tempo, Amém. É tradição, hoje eu peço a senhora, é no teu coração. Arriba, vira, todo o mar dequilo, pra comemorar o lenço de preto, sobeu na mão, o peço foi corredor. Arriba, buchancho! Arriba, vira, todo o mar dequilo, pra comemorar o lenço de preto, sobeu na mão, 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 o len Da gente aqui no dia 2 de novembro. É o momento de celebração mesmo, né? Começa no dia 1º. Fazendo comida, enfeitando a casa, chamando os amigos. Já tem a pergunta? Ah, já, já está aqui na minha mão. Vamos dar uma olhadinha? Você que selecionou, não é? Já mandaram para a gente, a nossa equipe selecionou. Muito bem. Está aqui, ó. Qual o quesito mais difícil para se conseguir nota máxima? Ricardo Henrique, lá do Recife, Pernambuco. Obrigada, Ricardo. E aí, Chico? É bom, isso aí é para Haroldo Costa. Haroldo Costa, qual o quesito mais difícil para se conseguir nota máxima? É, qual é o mais difícil? Onde é que... Onde é que o negócio fica difícil, né? O que o negócio é o conceito do julgador, né? Então, você tem que pensar nisso. Qual é o maior desafio da escola? Mas, o... Evolução, né? Porque qualquer buraco é fatal. Não é? Qualquer buraco. Eu acho que é evolução. Mas as Bahias são maravilhosas. Eu vou até interromper um pouquinho essa resposta. Porque a Frida Carlos, a Débora, qualquer que quer falar da Frida. Não, as Bahianas, realmente, as senhoras de Guadalupe estão lindas, 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 na Viradora. Então... Frida Carlos, na Avenida. Então, Marodo, Frida Carlos, na Avenida. Frida Carlos, representando a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira do México. Eu sou completamente fã de Frida Carlos. Frida Carlos é uma mulher... É uma mulher da vida, do amor, da arte, da pintura. É uma coisa. E a comissão de frente que eles apresentaram, que era o quarto da Frida Carlos, foi das coisas mais bonitas que apareceram, não só nesse ano, como em vários outros, com cada mais, que sintetizaram a todos os dramas de uma mulher que viveu um tempo da sua vida na cama, né? Haroldo. Em função dos vários... Trotsky. Trotsky, presente, Diego. Trotsky, Diego Rivera, todos os avanços. Eu vi muitos Trotsky na vida dela e ela, Frida e Rivera se deram muito bem no barracão da Viradouro, talvez porque a vida dele se fosse o maior barraco, né? Bom, evolução, evolução é o mais... é o quesito mais difícil para se obter na nossa mesa? Eu acho que é, porque você tem que manter o desfile coeso sem nenhum buraco, sem nenhuma hesitação, tem que ser o passar bem o tempo todo. Isso, eu acho, a meu ver, evolução é o quesito que pode derrubar uma escola com mais frequência. Está aí respondido para o internauta por Haroldo Costa, Luiz Roberto de Múcio. Pois é, Chico, continuamos aí com as faianas representando Nossa Senhora de Guadalupe. Minha santa padroeira do México, da cidade do México e da América Latina. É, imperatriz da América, padroeira da América Latina. A Virgem de Guadalupe está muito, está implícita no dia a dia mesmo dos mexicanos, né? É uma santa de devoção de quase todo mundo no México, e na América, de um modo geral. É o caminho da felicidade agora, Glenda. Exatamente por conta da aparição, né? Porque o índio Juan Diego, a Virgem de Guadalupe, pediu que se colesse rosas e criasse um caminho de flores. Essa é a representação dessa ala. Ele que viu, né? A imagem da santa padroeira, da Nossa Senhora. 1531 essa aparição E não acreditavam nele, né? E não acreditavam E o coração mesmo, né? O sagrado coração da padroeira É a fé dos mexicanos e a devoção à sua padroeira É ele sendo a vista de Guadalupe E que traz aí, olha, a velha guarda da escola, dentro do coração Ah, que homenagem, belíssima a velha guarda da escola Marcos, acho que ele tá de olho, né? A namorada dele Ah, tá de olho Chegou! Chegou! A última alegoria, o último carro alegórico da Viradouro E agora vamos a um ponto da avenida com o Flávio Fachel Olha, a gente tá aqui bem pertinho do intérprete Vanderpires E olha, nós vamos mostrar como é que ele faz Como é que ele faz pra cantar aqui o samba-enredo Ele traz aqui, ó, junto na mão dele O crucifixo, que é a fé que ele coloca Pra interpretar o samba É fé em todos os lugares aqui Glenglis Roberto Finzinho do desfile da Viradouro Já já tem defendendo o título Salgueiro na Marquês de Sapucaí E ainda hoje a Beija-Flor E os livros E os livros, as histórias sem fim dos livros Olha a velha guarda, que homenagem linda Representando o sagrado coração da Virgem de Guadalupe São dias da Guadalupe Ai, no coração Meu Deus, tá de boas E com meus versos E com meus versos, sorrisos Ah, o sabor, o bebê Ah, o sabor Receita para entender Que a cidade maior se vender A magia, meu coração É a tradição Deus, tá de boas Hoje eu peço a tua Senhor É a hora do meu coração Arriba Arriba, vira, todo o patequilo Eu vou demorar Começo o meu peito Tombeiro na mão O mestre do recorrer Arriba, budante Arriba, vira, todo o patequilo Os intérpretes de apoio E aí a velha guarda, de pertinho De olho no tempo Uma hora e dezessete minutos de desfile O mestre do jorjão que defende a seguinte frase Fazemos o carnaval A gente não vem aqui pra brincar A gente vem pra fazer o carnaval É do início ao fim E pra tirar a nota 10 E pra tirar a nota 10 Vamos pro camarote? Vamos Vamos lá, Glenda? Vamos lá Quem tá lá no camarote Ana Furtado E ao lado a mulher mais linda Desse carnaval Flávia Alessandra Devidamente acompanhada Por Otaviano Costa O maridão Obrigada, Aninha Afinal de contas Brincar o carnaval E casal É sempre mais gostoso, né? Muito mais gostoso A gente se permite muito mais E um toma conta do outro sem querer O bloco vai pra rua Mas vai com Vai com a badá Vai organizadinho Vai dentro da rua Vai dentro da corda, né? Ninguém sai da corda Estão animados por esse carnaval? Muito Estaremos aqui hoje Estaremos aqui amanhã Firme e forte Torcendo É isso aí Rede Globo Carnaval 2010 Ok, Anny Nós vamos direto Para as informações Agora da Flávia Januzzi Estão com o casal De Mestre Salle Porta Bandeira Robson e Ana Paula Casados na vida real E aqui na Avenida também Unidos pelo pavilhão da Viradouro Aí fazendo a festa Para todo esse setor Aqui da dispersão A galera vai ao delírio Com a evolução aí do casal A festa bonita da Viradouro Também aqui na dispersão Glenda e Luiz Roberto Ok, Flávia Nós temos uma informação agora Sobre um dos carnavalescos Da Beija-Flor A Beija-Flor tem uma comissão De carnaval, né? Composta por quatro pessoas O carnavalesco Propriamente mesmo É o Alexandre Lousada Mas ele passou mal E está no centro médico Agora nós teremos o Salgueiro E na sequência A Beija-Flor do Lousada Que tem o Francérgio Ao lado dele O Bira E também o Laíla Compondo a comissão de carnaval A qualquer momento Outras informações Do Alexandre Lousada Ele está com alguns Probleminhas pessoais Em casa A mãe dele A mãe dele está muito doente Isso, tudo tem tirado um pouco O Alexandre do prumo Naturalmente Além do volume de trabalho Né, Glenda? Muito E a gente pôde acompanhar De pertinho Essa última semana Apesar da Beija-Flor Ela estava quase pronta, né? Mas é sempre uma grande pressão É sempre uma grande pressão E a Beija-Flor vai vir linda Mais uma vez, né? Vai E daqui a pouquinho Nós vamos completar o desfile Da Viradouro Para na sequência Termos o Salgueiro Defendendo o título E para fechar a noite 50 anos de Brasília Na Beija-Flor de Ninópolis E daqui a pouquinho Nós voltamos Na sequência Do Carnaval Globeleza Você que se liga na Globo No Carnaval Globeleza Nós estamos de volta Ao sambódromo da Sapucaí E vamos direto Para a esquina do samba E olha aqui Na esquina do samba Já tem Salgueiro Na passarela do samba E aqui do meu lado O Carnavalesco do Salgueiro O Vermelho Renato Laje Como é que está o coração Nesse momento? Está ótimo Hein? Sem colesterol Sem nada Tranquilo Tranquilo Mas olha que a bateria Passa ali E ativa tudo, né? Ah, é A pena que vocês não ouvem aqui O calor dessa bateria, né? Mas É isso aí Mas se ouvisse A gente não aguentava A noite inteira Aqui está doido, hein? Deixa comigo Ai, já coração Segura Grande desfile Um grande desfile Para você Um grande desfile Para o Salgueiro Falando de uma coisa Tão importante Que é livro Num país carente de educação E você recebe as homenagens ali Da galera toda Do Geraldinho Carneiro Que é o homem da literatura Da Débora Coker Do Haroldo Costa Do Pedro Luiz Aliás, eu queria oferecer Esse enredo Para duas pessoas maravilhosas Haroldo Costa E Geraldinho Carneiro Que foi meu companheiro No Bar Academia Na Manchete E é um escritor Que é um cara Que faz poesias maravilhosas Isso é para você também, Geraldinho E para o Haroldo Pois é E oferecendo o carnaval dele O enredo para vocês Como é que você se sente Com essa homenagem, Geraldinho? Rapaz É uma situação complicada Eu espero que O carnaval Seja bastante melhor Do que a homenagem Para a academia Vocês estavam juntos, né? E Fernando Gueiros Também lá de São Paulo Diga, Haroldo É, eu sou biógrafo do Salgueiro, né? Porque tem dois livros Escritos sobre o Salgueiro Que é minha paixão É... E a escola que eu tenho A maior admiração e respeito Especialmente pelo meu querido amigo Renato Laje E o negócio é o seguinte Ser salgueirense É sinal de... De alegria É um estado de espírito Muito bem Valeu, Renato Ok Viradouro Porque teve um telespectador Um internauta de São Paulo Que entrou aí dizendo Acho que de São Paulo Interior de São Paulo Dizendo que estava emocionado Como... Da maneira como a Viradouro Tratou o país dele, o México Vamos rapidamente falar do Viradouro Olha, eu acho que foi um tratamento maravilhoso A história vista através de dois grandes artistas Frida Kahlo e Diego Ribeiro Diego Ribeiro, grande muralista Como Orozco Como... O Siqueiros Que é a grande trindade da arte mexicana E foi uma lição de história Uma lição de vida Uma lição de arte A abertura da comissão de frente Reproduzindo a casa da Fida Kahlo A cama da Fida Kahlo Uma mulher que viveu grande parte da sua vida Na cama Nos dois sentidos Teve uma representação Muito adequada Muito adequada Porque mostrou o universo dela Era bacana que Que ela ficava uma caixa fechada E abria E aí você via que aquela casa fechada Virava o quarto dela E ao mesmo tempo uma cama Que ela saía daquela cama E as caveiras também Muito bonitas As flores muito bonitas Do Posada Que é um grande desenhista Foi um grande desenhista mexicano Porque a caveira é muito importante Na história do México É porque o México tem a Tanto é que tem a festa dos mortos Exatamente Cultiva Tem a relação com a A festa, né Os mortos na verdade Vem celebrar com os vivos Porque como sabe Geraldinho Carneiro Que é um grande pesquisador Morte é vida E vida é morte Morte é vida E vida é morte Essa frase é interessante Mas eu achei que Num desfile de muitos pontos altos Uma das coisas Que eu achei mais confusas Foi a letra do Sábio Enredo Que me pareceu muito Difícil para a compreensão Da história do México Talvez fosse necessário Convocar um Chapolin Colorado Com sua astúcia Para decifrar O mistério dessa mesa E o Pedro Queria falar sobre Na verdade Eu fiquei muito impressionado Com os puxadores Com a brincadeira Que eu acho que teve Teve uma conversa boa Com a bateria de Mestre Jorjão Sempre sublime Um surdo de terceiro Espetacular Cortando o enredo inteiro Fazendo um contraponto Com os cantores Também O Vander Muito bem apoiado Por seus parceiros de canto Fizeram realmente Um trabalho musical Excepcional E Jorjão Mestre Jorjão Maravilha Magnífico Maravilha É uma elegança Passou Viradouro Passou Literói na Avenida E agora Agora até o Morro do Salgueiro Glenda Koslovski E Luiz Roberto de Múcio Com o nome inteiro de vocês Que show que o seu time Deu agora pra gente Facilidade Que time é esse, hein, Chico? Ah, esse time É da esquina do samba Vocês fazem parte Desse mesmo time Esse time é muito bom E daqui a pouco nós voltamos Com o desfile do Salgueiro No Carnaval Globeleza